A Avenida Santa Mônica, uma via importante na cidade de Londrina que infelizmente está sofrendo com talvez a falta de preparo, a falta de atenção, a falta de vontade na realização de um serviço que precisa ser prestado. E a responsável por ele na cidade de Londrina seria a Sanepar. Moradores já fizeram diversas reclamações, mas infelizmente o vazamento de água está levantando o asfalto desta avenida. O morador ficou preocupado com o que pode acontecer. A água está minando no asfalto. Nós fomos conversar com o morador ali na região e também o vereador Roberto Fu, que entrou em contato com a nossa equipe e foi novamente fiscalizar o trabalho desenvolvido pela Sanepar em Londrina. Esta aqui é a Avenida Santa Mônica. Descendo para ir para os lados do Jardim Ideal, a gente encontra a Sanepar, que de vez em quando pede para a gente economizar água e deixa a água dela assim, ó, e vazando bonito aqui, viu? Bonito, bonito, bonito. A gente observa que o asfalto está todo ele, ó, ó, simplesmente escancarado, já está escancarado aqui, né? Olha só, precisa nem fazer muito sacrifício para observar que realmente a coisa não está fácil. E é o que a gente observa, deve ser uma tubulação nesse sentido aqui, que está arrebentada, porque, ó, há um outro buraquinho vazando água aqui também, ó. A gente vê que está vazando debaixo do, ó, e se mexer um pouquinho mais aqui, já sai esse pedaço de asfalto. Aqui na frente, mais um outro buraquinho, que de vez em quando mina uma aguinha também, ó, olha o jeito que ele faz, ó, conforme as pessoas andam, conforme os carros passam nas proximidades, olha só, só de eu estar pulando aqui, cara, ó, precisa nem carro, só de eu estar fazendo movimento aqui, a água já, olha lá, olha lá, ó, conforme eu pulo, ó, ou seja, isso aqui vai afundar, irmão, vai afundar. O vereador Roberto Fu veio para cá pedido de moradores aqui das proximidades. Aqui o buraco já está maior, a água continua, a água não está vazando por cima do asfalto, porque ela está indo por baixo dele, não está escorrendo para o lado, porque certamente, ó, ela está imbicando nessa parte aqui, quer ver? Vamos tirar essa pedrinha aqui só para a gente ver, ó, ó aqui. O asfalto está todo solto aqui, irmão, ó, ó, fizer um pouquinho mais de força, sai tudo. E a água que está vazando aí, hein, Fua? Muita água, Camargo, a situação aqui é urgente, urgentíssima, é grave, gravíssima. Nos convidaram para vir aqui na parte da manhã, aqui na Santa Mônica, em torno aqui dos números, né, 740, 750, e eu estou muito preocupado. A pressão é muito forte, porque está estourando o asfalto para cima, como você mostrou. Dá para tirar os pedaços do asfalto com a mão, olha, olha para você ver, você arranca, arranca, arranca o asfalto. Asfalto praticamente novo. Foi feito recentemente esse asfalto, a pressão é tão forte que está estourando tudo. Aqui por baixo pode estar se formando uma cratera, isso afundar e causar uma tragédia aqui. A gente vê que a água está passando literalmente por baixo do asfalto. Exatamente, ela está fluindo aqui por cima, aí depois ela entra por baixo do asfalto e está levando terra, ali mesmo está saindo muita terra. O vazamento é muito forte, a pressão aqui é muito forte e nós queremos uma solução urgentemente da Sanepar que venha para cá com caminhão, que venha para cá com os maquinários e a gente interditar isso aqui. Os carros estão passando aqui quase dentro do buraco, perigoso acontecer um acidente fatal. E conforme passa vai afundando mais um pouco, né? Cada hora que passa vai afundando, está soltando praticamente tudo o asfalto. Olha a pressão da água que está aqui, olha. É muita água, olha, muita água vazando. Olha a pressão dessa água. Isso, se a gente não conter esse vazamento urgentemente, pode trazer aqui sérias consequências para os moradores aqui dessa avenida, que é a Santa Mônica. Os moradores até já colocaram os galhos ali, né? Exatamente. Alguns foi a gente que colocou também, mas de manhã alguns moradores, eles já sinalizaram porque a situação aqui é grave. Olha aqui, olha essa situação aqui, Carlos Camargo. Olha isso aqui, aqui está vazando água, muita água, a pressão é muito forte. Olha isso aí para você ver como você está colocando a mão na água, água potável. Está se formando uma cratera aqui também. Alô, Sanepar, vem para cá, pelo amor de Deus. Nós não vamos sair daqui enquanto não chegar todo o pessoal e sinalizar isso aqui. O pior de tudo é que isso aqui vai virar um rio, viu, amigo? Se a Sanepar não tomar um jeito, o que a gente vê aqui, é que ela continua vazando em diversos pontos, inclusive aqui, nas proximidades. Parece que está saindo água até da calçada do cidadão aqui. Minando. Isso aí, olha aqui, minando. Olha que coisa linda, rapaz. Não, não, Fábio, dá uma olhadinha nesse aqui. Isso é um mijinho da água ali, olha lá. Olha que coisa linda. Olha esse aqui. Aqui também está. Faz muito tempo que o senhor mora aqui? Eu, uns 40 anos, mais ou menos. Está aqui desde o começo, então? Desde o começo. Já viu um troço desse? Não, aqui, de vez em quando, dá problema assim, mas não tão grave assim, né? Agora está vazando, está levando as fotos de vocês embora? Está levando embora, rapaz. Eu estou com medo de passar uma moto ali, caindo naquele buraco ali. Tem umas motos que passam aqui meio acelerado aí, rapaz. Começou a vazar água a que horas? Ó, começou... Ontem não estava assim, não. Hoje, amanheceu assim. Acordaram, já acordaram com a água aí. É, acordei com o vizinho, ele me chamando. Caminando bonito, hein, rapaz. O vizinho me chamando, ele vem ver o que está acontecendo aqui. Já pediram a Sanepar? Já, foi ligado cedo e depois o... Ligamos com o Roberto aí, para ele vir aqui dar uma olhada, né? Para ver se fazer alguma coisa. E agora da Sanepar ninguém apareceu. Ah, veio dois rapazes aí, dois técnicos aí, que estavam medindo o asfalto aí, mas... Vem, mede e vê que a água estava... Subiram lá para cima, subiram medindo lá para cima. Mas não fizeram nada? Até agora, não. Vieram, mediram e foram embora. É, subiram medindo aí para a rua, acima. Tem que vir alguém aqui para consertar o canto aí, né? Tem que vir. Tem vazamento aí, não precisa ser bom para ver isso. É, está vendo que dá para ver a olho nu, né? Não precisa nem em aparelho. E na água, na porta da casa do senhor? Eu estou com medo de minha casa afundar, porque ele não sabe por baixo como é que está o solo, né? Tem esse risco também, né? Tem esse risco. Se minha casa afundar, eu só tenho essa para onde eu vou. E por falar em Carlos Camargo, ele voltou à Avenida Santa Mônica. Aquela matéria que passamos no ar agora há pouco, foi registrada ontem com o vereador Roberto Fu e também o morador Evandro. Hoje, fomos conferir como anda a situação daquele vazamento na Avenida Santa Mônica. Camargo, como que está a situação por aí hoje? Bom dia. Nós voltamos, Gabriela. Aqui é a Avenida Santa Mônica, região do Jardim Ideal, para verificarmos o estrago que a Sanepar fez por aqui. Os buracos ainda continuam. A gente observa que parou de minar água por aqui. Mas olha como é que ficou isso aqui em volta, certamente com os carros passando, vai tudo, tudo, tudo ser arrancado, né? A gente observa que tem uma reta onde a água começou a estourar o buraco. Agora, o detalhe bacana e interessante é que não foi aqui que o vazamento começou. O vazamento começou um pouco mais acima. Os moradores, inclusive a proprietária desta residência aqui, no número 740, estava com a água minando nessas rachaduras aqui, nesses cantinhos do meio fio, quando nós mostramos ontem como é que a água saía por esses locais aqui. Agora não tem vazamento mais. Por quê? Porque a Sanepar veio aqui e consertou. Aqui também estava minando uma aguinha. Mas o conserto que a Sanepar fez não foi aqui não, viu? Eu queria saber o que tem por baixo aí, qual é o estrago que tem por baixo deste meio fio. Vem caminhando com a gente que você vai ver onde é que a Sanepar fez o conserto do vazamento. Eles detectaram que realmente havia um vazamento de água ali, mas que não era nessa parte aí. Era num outro buraco que já havia sido consertado antes pela Sanepar, mas que começou a vazar de novo. Quer dizer, serviço certamente não foi bem feito da primeira vez, né? Bem lá onde está aquela fita no chão é que aconteceu o conserto que a Sanepar veio realizar. E o que a gente observa é que eles vieram, cavucaram e largaram a coisa do jeito que está. É uma subidinha aqui, né? E aí o gordinho começa até a perder fôlego na hora de subir pra cá. Mas é bem assim, a gente tem que vir aqui pra mostrar o serviço que foi desenvolvido. O pessoal da Sanepar veio com algumas máquinas e fez a escavação do buraco. Deixando-o daquele jeito, ó. Isso aqui já era buraco da Sanepar, ó. Já fizeram um conserto uma vez aqui e é o jeito que eles deixaram. O carro passa e a roda afunda. Aqui é um outro buraco também, ó. Que a própria Sanepar havia feito. E esse buraco aqui se estendia pra lá. Olha aqui. A tampa de quem que é? A tampa exatamente dela, ó. Da empresa de saneamento que nós temos em Londrina. No Paraná, mas que trabalha aqui em Londrina, né? Deveria trabalhar bem, mas infelizmente não é o que a gente observa. Cavar um novo buraco, inclusive um pedacinho da calçada. E a gente observa que na calçada também deve ter um monte de tubos da Sanepar por aí, né? Porque, ó, Sanepar aqui também é da empresa e a outra ali da empresa também. Agora, olha o detalhe desta calçada. Como tá toda ela rachada. E calçada nova que certamente foi a Sanepar. Quem fez, né, irmão? Então agora nós vamos esperar pra ver o conserto ser realizado. Pelo menos o vazamento de água já está consertado. Nós não temos mais água vazando. Só que quem mora ali embaixo está preocupado com o que aconteceu por baixo desse asfalto. Porque pra água subir lá, do jeito que subiu ontem, é coisa feia. Agora, quanto tempo vai ficar isso aqui, Gabriela? Você não me pergunte não, viu? E aqui é bem no cruzamento, ó, do pontilhão da linha Férrea. Quando a gente desce a Avenida Santa Mônica, esse local aqui é por onde passam os trens aqui em Londrina. Então esse pontilhão aqui é uma demarcação do antes e depois da Sanepar. Um pouco antes do pontilhão, o buraco onde a Sanepar disse que o vazamento aconteceu. E lá embaixo, a gente observa daí, vai ser o local onde a água acabou fluindo, né? O que fizeram foi deixar o asfalto ainda sem conserto. Se esse asfalto não for consertado de logo, certamente vai ser deteriorado. Porque quando os carros passam, as pedrinhas voam pra um lado e pro outro. Dá pra ver certinho, mesmo de longe, ó. Os buraquitos que a Sanepar deixou por aqui.